Plenitude, capítulo 5, parte A. Caminhos para a cessação do sofrimento. 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos Segunda parte, capítulo 2 5. Caminhos para a cessação do sofrimento Considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo da energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais, a forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Na mente lúcida, surgirá, então, a tranquilidade encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. Há pessoas que, embora sem conhecimento das regras que promovem a harmonia íntima, gozam de saúde, apresentando-se bem dispostas e fortes. São estes, no entanto, fenômenos automáticos do organismo, que se contaminará ou não durante a existência de acordo com a conduta moral e mental que se imprimam, permanecendo ou não saudáveis. A antiga sabedoria budista estabeleceu um sistema de meditação, através do qual a saúde se instala e o sofrimento desaparece. Jesus, portador de equilíbrio pleno, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. A mutilação, a ausência de amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo, produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia, tornando-se fator causal de doenças de sofrimento. O desamor é, em realidade, uma doença cuja manifestação se dá de imediato ou posteriormente, assinalando o ser com processos degenerativos da personalidade, que instalam no organismo os vírus e bacilos agressivos. A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o e irradia a paz, gerando uma psicosfera rica de fibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. O indivíduo saudável em espírito faz-se elemento útil no conserto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social que progride com seus esforços em contributos grandiosos dignificadores. O recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento. Partindo de outra etapa lógica, ele avança na harmonização interior, propiciando a energia que preserva a saúde em curso sem bloqueio, portanto uma irradiação em todos os sentidos, intercambiando com a vibração divina, razão essencial da vida. Inicialmente, deve o homem reconhecer todos os seres como se fossem a manifestação dos seus próprios pais, que lhe facultaram a vida física, especialmente a mãe, pelos sacrifícios que se impõem durante a gestação, o parto, a alimentação preservadora da vida, nascida nas suas entranhas. Mesmo quando esta não haja sabido cumprir com os deveres livremente assumidos e aceitos, o fato de haver permitido que a vida se manifestasse, concede-lhe crédito para ser exemplo a ser considerado. Transferir para todos os seres vivos a imagem materna, certamente sem a visão psicanalítica dos tormentos da libido, porém com sentimentos de respeito e de ternura, constitui o primeiro passo para uma autorrealização pessoal, para o equilíbrio da emoção, liberando-se interiormente de quaisquer reminiscências amargas ou perturbadoras, que são matrizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais geradores de sofrimentos. O homem renasce para ser livre, a fim de poder crescer e alcançar o seu fanal maior, que é a realização plena. Toda marra emocional negativa, com a retaguarda do seu processo de evolução, torna-se-lhe uma carga constritora, responsável por inúmeros problemas afligentes. A imagem da mãe, de alguma forma respondendo por muitos conflitos, é também criadora de saudáveis estímulos. Seus sacrifícios e dedicação, as horas infindáveis de vigília e de renúncia de si mesma em favor da prole, as melodias que cantou nos ouvidos dos recém-nascidos e todas as promessas que se foram tornando realidade, merecem ser levadas em conta, repensadas e transferidas por todo ser sem-ciente. Diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade. Em vez da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de ser erradicadas. No prolongamento da afetividade, a consideração pela mãe natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência de todos quantos contribuem para a sua harmonia. Ver, portanto, em todos os seres vivos a projeção materna positiva, agradável, proporciona forças para a preservação ou restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições essenciais para a felicidade. De imediato, após a reflexão-vivência desse postulado, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimula, a fim de que, frondeje, inflorescendo e produzindo frutos bons. Além e acima das nuvens sombrias, há espaços transparentes e infinitos que os limites das borrascas não alcançam. No interior, do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua a bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora a fim de brilhar com alta potência. Pessoas agressivas que se comprasem em atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas que buscam disfarçar sob a máscara da violência da falsa superioridade da alucinação. Mesmo os animais selvagens sob domesticação tornam-se amigos e recebendo a vibração do amor alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e todos. Trata-se de uma conquista de sabedoria, poder penetrar na bondade latente dos seres, buscando sintonizar com esse estado de vida em vez de vincular-se apenas às manifestações exteriores, às suas reações defensivas, agressivas, que são portadoras de vibrações morbíficas, portanto, desencadeadoras de muitos males que respondem pelos sofrimentos. Da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio consciente, já que, inconscientemente, o indivíduo experimenta uma interdependência de que ninguém se exime. fazer que o fenômeno automático do intercâmbio se torne lúcido é empreendimento válido que faculta o progresso dos homens, desenvolvendo aptidões mais eloquentes e expressivas. A vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e grandiosos. Por isso, não cessa o desenvolvimento dos valores intelecto-morais do espírito na sua faina de evoluir. a dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento, que através das sensações e emoções afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Em tudo e em todos jazem a presença de Deus. É necessário saber descobrir neles a bondade que expressa a sua essência, a sua origem, igualmente presente em todas as vidas. Nesse estágio, cumpre acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa presença divina. A harmonia universal resulta da diversidade de formas, de expressões, de apresentações em sutis processos de sintonia, de similaridade. Da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e animais, nos elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar, retribuir esse sentimento. Partindo da intenção, deixar crescer o desejo de desenvolver, por natural fenômeno de retribuição, a bondade jamais mais desenvolvida no seu mundo interior. Do pensamento à palavra, à ação, passo a passo se agiganta a intenção que se converte em realidade criadora, retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui sem dar-se conta, sem nenhum esforço por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que, inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo com alucinação, matando com impiedade. A vida cobra os seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. Assim, desenvolver-lhe a bondade é respeitar-lhe os códigos da existência da sobrevivência, fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida, onde quer que ela se expresse. Essa bondade, que se pode dominar com o dever retributivo, abre espaço ao hábito para as outras formas de manifestá-la. Os sentimentos nobres, que não são estimulados à ação, por longo período, embotoam-se. debilitam-se, quase desaparecem. Desse modo, a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta de ação. Optar por agir ou não com bondade é atitude da mente e produzir o bem é do coração. há em todos os seres um instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem em razão de serem herdeiros de Deus em aprendizagem, na forma da utilização dos recursos à sua disposição. A escolha do rumo a seguir depende do interesse imediato de resultados ou da lúcida preferência de frutos posteriores duradouros, mediante a renúncia do momento. A ascese longa é às vezes difícil será lograda fatalmente em face da distinção assinalada para todos os seres. Torná-la iluminada e agradável deve ser a opção de todos quantos pensam e anelam por fazer cessarem os próprios sofrimentos. O exercício da bondade faculta campo para a vigência do amor cuja conquista plena coroa a vida libertando-a de todas as algemas que a retém. O amor é a vibração do pai expandindo-se na direção do filho e dele se exteriorizando em todas as direções. Mesmo nos indivíduos mais cruéis nos verdugos mais insensíveis vigem os lampejos do amor em ondas de ternura gestos de carinho expressões de sacrifício. Preservando a vida da prole as feras se expõem por instinto traindo a presença imanente do amor em forma irracional. No homem o amor explede e cria o heroísmo o holocausto o sacrifício com que a vida se engrandece e triunfa sobre a morte qual dia perene sobre a noite transitória. O exercício do amor dilatando o sentimento que se harmoniza com a alma da vida em tudo pulsando favorece a cessação do sofrimento acaso existente. é o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos em forma de dor ou ingratidão agressividade ou desequilíbrio crime ou infânia. Ele possui os ingredientes que diluem o mal e favorecem o surgimento do bem oculto. Onde viseja o progresso o amor se manifesta há exceções como no caso do crescimento horizontal em que o interesse e a ganância fomentam o desenvolvimento econômico tecnológico e social. Mesmo aí o amor se encontra presente embora direcionado para o egoísmo a satisfação dos próprios sentidos de onde partirá para os gestos altruísticos que proporcionam a alegria de outrem o bem-estar geral. Sem o passo inicial ninguém vence as distâncias. O egoísmo é a estaca zero às vezes perniciosa para ensejar os primeiros movimentos no rumo da solidariedade do bem comum. Pior que ele é o desinteresse a morbidez da indiferença deixando transparecer que o amor está morto não obstante encontre dormindo aguardando o estímulo correspondente para despertar. A vida é impossível sem o amor. Da mesma forma que o crime se disfarça e os sentimentos inferiores se escamoteiam sob máscaras diversas há várias expressões positivas que surgem no homem refletindo o amor de que ele ainda não se deu conta. À medida que se agiganta neutraliza o sofrimento e a sua vigência contribui para que cessem as causas degenerativas que facultam o sofrimento. Quando atingem elevada qualidade em somente uma pessoa anula a fúria e o ódio com as suas incontáveis vítimas bem como dos seus fomentadores. Irradiando-se a semelhança da luz domina todos os escaninhos e tudo arrasta na direção do fulcro gerador da energia.